O que é o logaritmo de um consciente? Exemplos. Sabendo que logaritmo de 20 é 1,3010 e logaritmo de 4 é 0,602, calcular logaritmo de 5. E aí o que eu vou fazer? Aí eu pego aqui log de 5 na base 10. Mas quem é 5? 5 é logaritmo de 20 dividido por 4. Opa! Então logaritmo de 20 menos logaritmo de 4. Usei a propriedade. E aí como eu sei que isso aqui é 1,3010 e esse aqui é 0,602, teremos como resposta... Vou fazer a cota aqui. Cadê a calculadora? Sumi com a minha calculadora. Sempre vem alguém aqui e pega a calculadora do professor. E chega a resposta. 0,699. Tá bom? A resposta que foi dada ali. Estou copiando do livro. Tá bom? Muito bem. Vamos ao segundo exemplo. Sendo log de x na base 3 menos log de y na base 3 igual a 4 com x e y reais positivos determinaram o valor do quociente x dividido por y. Fácil. Deixa eu ver se eu copiei direitinho. Essa aí... Não. Primeira propriedade eu esqueci uma coisa lá. Fiquei enrolado. Aqui está fácil. Log de x dividido por y na base 3 é igual a 4. Logo, x sobre y é igual a 3 elevado a 4. Tá? Aqui... 3 a 4 é 81. Então, estava pedindo aí o quociente. Então, encontramos o quociente. Tem mais exemplos aqui. Vamos aí. Tá? Muito bem. Sendo a real positivo... Não esqueci disso aqui não. É real positivo. E diferente de 1... Diferente de 1 também não podemos esquecer. Calcular log de y na base A, dado que x dividido por y é 4. Log de 4 na base A é 1. E log de x na base A é 3. Correto? Então, o que a gente pode fazer? Então, se x dividido por y é igual a 4... Vamos começar por esse aí. Então, se x dividido por y é igual a 4... Eu posso jogar logaritmo nos dois membros, aí eu vou ficar com log na base A, porque tudo ali está na base A, de x sobre y é igual a log de 4 também na base A. Beleza. Porque aí eu vou ter log de x na base A menos log de y na base A e log de 4 na base A. Correto? Daí eu vou ter que log de x na base A é 3, log de y na base A eu quero achar, e log de 4 na base A é 1. Correto? Passando esse para lá, aquele para cá, eu vou ficar com 3 menos 1 igual a log de y na base A. Finalmente, log de y na base A vai ser igual a 2, que é a resposta que eu estava procurando. Tá bom? Muito bem. O último exemplo aqui. Mostrar que log de 1 sobre B na base A é igual a menos log de B na base A. Vamos ver. Log de 1 sobre B na base A. Ó, tem várias maneiras de resolver isso aí. Tá bom? Bem, eu posso fazer assim que é melhor, ó. Posso usar a propriedade, mas isso aqui eu acho de outro jeito, eu acho que fica melhor, ó. Eu posso falar que é 1 sobre B elevado a 1 na base A, correto? Se eu inverter a base aqui, ó, log de B elevado a menos 1 na base A, tá bom? E aí, já usando a próxima propriedade, né, até invadir a próxima propriedade. O expoente desce antes multiplicando, então vai ficar menos 1 vezes log de B na base A. Então, ó, cheguei na igualdade, tá bom? Tinha jeito de usar a propriedade aqui, mas eu acho que usando essa é mais fácil. Invadiu a próxima propriedade, tá bom? Isso aí, tá? Então, tá aí mais esse vídeo. Gostou? Marque positivo pra gente. Se inscreva no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Vamos para a terceira propriedade no próximo vídeo.